Todos os leitos de unidade terapia intensiva UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 estavam ocupados em Rondônia na terça-feira dia 23. 34 pessoas estavam na fila esperando por uma vaga, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL. Por causa da falta de leitos, Rondônia continua transferindo pacientes para tratamento em outros estados. Até terça-feira, 90 rondonienses em estados graves e moderados já foram levados para outras unidades da federação. São 59 pessoas entre os pacientes graves, sendo 7 levados para Cuiabá, Mato Grosso, 1 para Goiânia, 27 foram levados para Vitória, Espírito Santo, 13 para Campo Grande, 5 para o Rio de Janeiro, 5 para Curitiba e 1 para Canoas. Segundo o governo de Rondônia, até o momento foram transferidos 31 pacientes em quadros moderados, sendo 18 para Porto Alegre e 13 para Curitiba.